Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. Nessa série, entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. A entrevista de hoje será feita por mim, Daniele Pacheco. Nesse episódio, conversarei com Leonardo Maia, professor da área da filosofia da educação, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Leonardo Maia, pós-doutor pela Université Paris-Rio-I, doutor e mestre em filosofia pela PUC-Rio. E o assunto de hoje será sobre o panorama do pensamento contemporâneo. Primeiramente, Leonardo, obrigada por aceitar o nosso convite. Gostaria de começar perguntando sobre a virada do século XIX para o século XX. Essa virada nos coloca diante de certas rupturas de ideais. No século XIX, podemos citar a ideia de um certo progresso e a utopia perante uma determinada concepção de desenvolvimento que envolve conhecimento técnico-científico. Esse pensamento envolvia o entendimento de que o conhecimento e o progresso poderiam trazer um certo modelo de felicidade. Esta concepção, entretanto, no século seguinte, descontinua e somos colocados diante de ideais totalitários. Todo otimismo anterior precisa ser revisto, repensado. Enfim, estou querendo marcar que há, na virada do século XIX para o século XX, um repensar diante de questões históricas, sociais e filosóficas, por exemplo. Pode situar para a gente o que pode ser compreendido como a crise da filosofia na virada do século XIX para o XX? Dânio, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite também ao Tiago, que está acompanhando a gente. Queria, mais uma vez, agradecer muito ao convite de vocês, ao convite do PPSGLM. Enfim, muito honroso para mim. Enfim, uma alegria poder participar desse podcast que já está, acho que com bastante... Enfim, já teve um número bastante relevante de contribuições. Então, espero poder corresponder às expectativas e que a gente tenha um ótimo programa. Bom, acho que essa questão é uma questão essencial. A minha ideia, um pouco aqui, como a gente conversou, como me propus, é fazer um certo panorama da filosofia contemporânea e entender um pouco o lugar onde a gente está. Acho que, para entender esse lugar, para entender essa aventura, essa experiência contemporânea do pensamento, sem dúvida a gente tem que remontar a um certo começo, a um certo início, que tem, ao menos da perspectiva da filosofia, talvez um certo sabor, uma certa condição de crise. Talvez ele indique uma certa crise. Que crise seria essa? Essa crise pode ser dimensionada, avaliada de várias maneiras, mas ela vai estar muito ligada a um fato positivo, um fato muito positivo, não sei se exatamente positivo para a filosofia enquanto tal, em cima, mas certamente um fato positivo, que é a emergência de algumas, vamos chamar assim, de novas matrizes, que vão ser grandemente renovadoras do pensamento contemporâneo. O pensamento contemporâneo, de algum modo, pelo menos no campo das humanidades, enfim, das ciências humanas, ele vai remontar ao surgimento dessas três grandes contribuições a esses três pensadores, ou a esses três pensamentos maiores, que são, como a gente volta e meia elenca, Marx, Nietzsche e Freud. Certamente, há pontos de contato entre esses três pensadores, há uma série, por outro lado, de pontos de divergência, são muito diferentes entre si, sem dúvida, ainda que possam ter um ou outro ponto de aproximação. Mas, em comum, eu diria, digamos assim, da perspectiva que nos interessa mais de perto aqui, que nos três está colocada uma certa crítica, se não uma crítica, um distanciamento da filosofia, ou, ao menos, da filosofia tradicional, com vista a uma reformulação integral do que a gente conheceria, do que a gente estava, talvez, habituado até então a entender como pensamento filosófico. Então, isso é muito claro no Marx, que tem aquela célebre frase que a filosofia já interpretou demais o mundo, é necessário transformá-lo, é uma espécie de divisa, mas que, certamente, marca o pensamento marxista, a obra do Marx como um todo, não adianta mais, não se trata mais de simplesmente interpretar o mundo. É preciso avançar em relação a isso, é preciso cuidar das formas, das condições, dos modos para, efetivamente, transformá-lo. Na interpretação, nós já temos suficientes. Então, agora a hora é outra. Então, esse primeiro ataque, esse primeiro crítico, esse primeiro distanciamento, já está colocado ali por volta de meados do século XIX, quando a obra do Marx se define. Depois do Marx, certamente, vou pular o Nietzsche para voltar no final, o Freud faz alguma coisa semelhante. Ele também é um grande leitor da filosofia, é interessado pelo pensamento filosófico, mas ele precisa tomar as distâncias, ele diz isso textualmente, ele precisa tomar as distâncias da filosofia para poder pensar de forma original, para não confundir, para não, digamos, contaminar, no sentido até positivo, eventualmente, pelo pensamento filosófico, pela filosofia. Então, também, ainda que a obra dele tenha pontos de contato com a filosofia, não é exatamente uma obra filosófica. É uma obra que vai, ao contrário, buscar suprir ou preencher lacunas que o pensamento filosófico tinha deixado em aberto ou impreenchido. Por exemplo, a questão do desejo, a questão do amor, a questão do afeto, que certamente são questões filosóficas importantes, mas que talvez não sejam as questões da maior tradição filosófica. O que o Freud pensa, vamos dizer assim, não é exatamente o que a filosofia, historicamente, vinha pensando. Tem uma deriva aí, tem um distanciamento, pelo menos. E no Nietzsche, ainda que ele talvez não seja exatamente um crítico da filosofia enquanto tal, a proposta de uma transformação tão grande, tão absoluta, que certamente não daria, uma vez implementada ou levada até o fim do que ela pode, essa transformação preconizada pelo Nietzsche, entender ainda a filosofia como a gente entendia. Tanto é assim que o Deleuze, que é um dos grandes leitores do Nietzsche do século XX, vai dizer que a grande contribuição do Nietzsche ao pensamento é justamente promover, proporcionar o que o Deleuze vai chamar de uma nova imagem do pensamento. Então, por aí a gente já vê como é que o deslocamento que o Nietzsche propõe à filosofia é definitivo, é absoluto. Então, nessas três obras, ainda que elas eventualmente não indiquem uma ultrapassagem necessária ou um abandono da filosofia como um critério inevitável para poder viabilizar novas formas de pensamento, certamente algum deslocamento, algum distanciamento, no mínimo, elas vão prever. E os efeitos disso vão ser muito claros, de imediato, talvez. E me parece que o grande pensador, o grande pensador, a grande figura a compreender o efeito disso, o impacto disso, é o Michel Foucault. O Michel Foucault tem um texto onde ele justamente apresenta o caráter transformador, o caráter de abalo, de impacto, desses três pensadores que ele mesmo coloca como matrizes de alguma maneira. A palavra a gente pode até repensar, mas acho que exatamente ela é meio incontornável. Eles vão ter esse caráter matricial, o pensamento remonta às compreensões, às concepções contemporâneas, em grande medida, vão remontar a esses três. E o Foucault mostra isso muito bem num texto chamado Teatrum Filosófico, que ele vai justamente mostrar as transformações pelas quais o pensamento passa, atravessa, com a emergência, com a obra desses três pensadores, Marx, Nietzsche e Freud. Mas, para além desse texto, acho que é interessante articular essa ideia geral que eu apresentei aqui e mesmo esse texto do Foucault, o Teatrum Filosófico, como outro texto do Foucault, na verdade, uma entrevista que o Foucault dá, mas que é pouco, pouco... Nunca vi, na verdade, citada. Eu gosto muito dessa entrevista. O Foucault dá essa entrevista para um periódico, para uma revista japonesa. E aí a pergunta que se faz em determinado momento é aquela pergunta que, de alguma maneira, vai marcar várias obras na filosofia contemporânea, pergunta recorrente para muita gente, mas em relação a qual Foucault nunca tinha escrito. Ele nunca tinha escrito para tentar responder essa pergunta. Mas, nessa entrevista, ainda que de forma breve, acho que ele dá, talvez, a resposta mais importante para essa questão e é aquele que vai mais além na definição de uma resposta original a ela. Qual é a pergunta? A pergunta é o que é a filosofia? Basicamente, o que o entrevistador da revista pergunta para ele é o que é a filosofia. nesse século de grandes transformações, tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou, se alterou, está se alterando, está em processo de grande transformação. O que é a filosofia? O que é a filosofia ainda? Qual o lugar da filosofia? Aí a resposta do Foucault é, acho ela preciosa. Vou dizer dessa forma, porque, para mim, realmente ela é formidável. O Foucault disse o seguinte, o que acontece é que a filosofia no contemporâneo perdeu, vamos dizer assim, o seu status, o seu lugar social, o seu lugar social ou político. O Foucault tem uma terminologia própria, então ele vai, de alguma maneira, aproximar essa resposta da terminologia dele, que era natural. Ele vai dizer assim, olha, a filosofia sempre esteve ligada de uma maneira colaborativa, de uma maneira, digamos, influente sobre os poderes, sobre a sociedade, sobre a gerência da sociedade, sobre os caminhos da sociedade, políticos, éticos e de toda sorte, mas ela parece ter perdido, contemporaneamente, esse lugar. Ele dá o exemplo, o Platão pode nunca ter governado Atenas, ou os sofistas, mas, de alguma maneira, ele opinava, ele era ouvido, os sofistas eram, alguns deles, grandes amigos do Péritos, por exemplo, o Platão chegou a interagir com o Dion, se não me lembro, um tirano, enfim, isso era uma coisa comum, essa procura pelo filósofo como uma voz inspiradora. Pouco importa se, praticamente, a filosofia tivesse alcançado, efetivamente, esse lugar do poder ou não, mas, seja como for, ao menos, segundo essa visão do Foucault, essas influências são palpáveis, de uma maneira, mais ou menos, direta, mais ou menos, indireta, mas elas estão sempre presentes. Isso vai atravessar, ainda que na modernidade, em séculos agora, século XVIII, talvez até século XIX isso ainda persista, esse lugar da filosofia como um lugar especial, como um lugar a ser ouvido, pelo menos, ainda vigoraria. Mas aí o Foucault diz que isso se perde, definitivamente, na transição, na passagem do século XIX para o XX. e ele diz, a filosofia é então destituída, e eu te dou um exemplo disso, ele vai dizer assim, quem você acha que é mais importante para o pensamento, vamos dizer, das humanidades no século XX? O Levi-Strauss ou o Bergson? O Chomsky, ou o Saussure ou o Rousseau? Está claro? Qual é o outro exemplo? Ele usa a psicanálise, a psicanálise, então, é devastadora. O Freud ou, sei lá, Whitehead ou mesmo Wittgenstein. Quem tem circulação social? É isso que ele quer dizer. Quem é que, de fato, tem impacto social? É inegável essa resposta do Pucô. É óbvio que o Freud tem muito mais impacto do que qualquer filósofo, que a linguística, para usar o exemplo dele, também tem muito mais impacto à maioria dos principais filósofos ou à antropologia. Enfim, há essa perda de prestígio, há essa perda de status. E aí ele vai, então, avançar na resposta para outras direções, mas acho que, enfim, em grandes linhas, o que acho que há de interessante inicialmente é isso, essa ideia de que novas matrizes vão se apresentar. Curiosamente, talvez até de forma inédita, essas matrizes não têm na filosofia o seu eixo principal. E o efeito disso é óbvio, é perceptível. Já na virada do século XX, a gente percebe que, no campo das humanas, nas humanidades, a filosofia não tem mais a centralidade que ela tinha. O que isso vai implicar? O que isso vai implicar? Acho que essa é a questão. Acho que aí o Foucault, é isso que eu acabei dizendo. Acho que essa crise está muito ligada a essa emergência de outras matrizes, de outras perspectivas de pensamento que não encontram na filosofia, ao contrário, o seu eixo, o seu critério de expressão. Ou seja, não estão deliberadamente vinculadas ou querendo se vincular à filosofia, ao contrário. Então, isso seria o traço em comum, por razões obviamente diferentes, do Marx e de Freud. Eu acho que é importante a gente perceber o que acontece, porque isso me parece que escapou o Foucault. O que acontece, então? Isso eu acho realmente também fundamental no século XX. E acho que nem sempre esse processo é devidamente marcado, destacado. Que é o seguinte, há essa crise, pelo menos, esse deslocamento em relação à filosofia na virada do século XIX, para o XX. E o que seria de se esperar seria talvez um declínio da filosofia, um declínio do interesse pela filosofia, um declínio dos estudos filosóficos, um declínio, enfim, da variedade, da criatividade em filosofia, com vistos a entender melhor esses novos domínios, essas novas filosofias, esses novos pensamentos que estavam se apresentando. Mas o que a gente vê, e isso acho que escapa essa análise muito aguda do Foucault, muito fina, é que nas primeiras décadas do século XX, a gente tem uma efervescência filosófica quase que inédita, quase que inédita, talvez só comparável à da filosofia nascentes, lá na Grécia Antiga, enfim, nos primeiros momentos da filosofia ocidental. Se você pegar as escolas de pensamento ou mesmo os campos de pensamento, não tem nenhum deles que escape a essa profunda renovação. Se a gente ficar aqui listando pensadores e pensadoras, a gente vai dar, sei lá, vai a casa das várias dezenas de pensadores absolutamente relevantes. Isso para, vamos dizer assim, da década de primeira, década de dez, até a década de trinta. Pode pensar em qualquer área da filosofia, linguagem, lógica, filosofia política, estética, ontologia, metafísica, em todas as áreas, em todas. Desde Bergson até Wittgenstein, desde, sei lá, o Círculo de Viena até Sartre, Simone de Beauvoir, enfim, o existencialismo. Inúmeras correntes, inúmeros pensadores, inúmeras pensadoras, questões absolutamente novas que a filosofia não havia tratado, abordagens muito distintas da tradição filosófica. Então, assim, existe, ao mesmo tempo que essa tal crise, essa possível crise, essa postulada crise, uma grande promessa filosófica. Isso me parece, também, genial. A filosofia consegue se reabrir, consegue se retomar com uma grande pujança. E, como eu falei, essa pujança vai apontar para uma profunda renovação de todos os campos filosóficos, de todos os campos. Se a gente fosse fazer uma outra lógica, podia dissecar uma contribuição do Bergson, contribuição do Rússia, contribuição do Whitehead, contribuição do Heidegger, contribuição do existencialismo, contribuição do Wittgenstein, contribuição das escolas todas de filosofia da linguagem, de lógica, da analítica inicial, enfim. A gente é... É uma imensa aventura. E aí, só um parêntese, todos os campos vão se renovar intensamente, intensamente, profundamente, menos um. Menos um. O que também é uma questão relevante para a gente estudar filosofia. Todos os campos, menos a ética. Ou seja, não há, nesse momento inicial do século XX, já não havia, há algum tempo, nenhuma nova ética. Nenhuma nova ética. Com a possível exceção do Moore, que escreve os princípios éticos, mas é uma obra que não tem uma circulação tão grande. É uma obra interessante, uma obra renovadora também, ela é uma obra interessante, mas não é uma obra que vai marcar o campo dos estudos éticos. E aí, por que não uma ética? Isso seria uma... Vamos colocar uma questão à parte, é um parêntese, mas acho que vale a gente pensar isso, porque acho que a gente reencontra essa questão em outros momentos do século XX. Não sei se é uma hipótese completamente suficiente para dar conta dessa questão, mas acho que ela é parte do problema. Acho que não há uma nova ética, porque não conseguimos entender... e talvez não tenhamos conseguido entender pela filosofia, de uma maneira adequada ainda, o que é uma sociedade massa. Então, não há uma ética, porque nós somos sociedade de massa e a perspectiva ética, de alguma maneira, não consegue alcançar. Ela tem uma barreira, tem uma dificuldade em se definir diante de sociedade de massas. Há uma dificuldade das humanidades, na verdade. A antropologia não estuda as sociedades enquanto sociedade de massas, a sociologia, via de regra, ainda que faça um esforço ou outro, mas também não estabelece um pensamento das massas. Um pensamento sobre as massas não é um traço comum nas humanidades. Isso está mudando? Talvez. Acho que há uma importância especial da comunicação social e mesmo da educação. Mas que são campos que a filosofia até hoje, via de regra, negligenciou. A filosofia não tem grande diálogo, em geral, não tem grande diálogo, nem com a comunicação social, nem com a educação. Agora, o que é importante marcar, porque é interessante para nós, para o nosso interesse, é essa efervescência da filosofia nesses anos iniciais, nessas décadas iniciais do século XX, que prometia um século filosófico, um século tão intensamente filosófico como não se via há muito tempo. E o que houve, então? Por que toda essa promessa, essa escala filosófica, fracassa? Acho que, de fato, essa filosofia tão promissora, tão ardentemente renovadora, propositiva, que aparece nas primeiras décadas do século XX, em todos os campos, como falei, com a possível exceção da ética, ela vai encontrar um muro. Ela vai se chocar com uma grande barreira, uma barreira realmente preocupante, digamos, um efeito que tem exatamente um efeito de barragem, que barra a filosofia, barra o pensamento filosófico, barra essa grande inovação das primeiras décadas do século passado. O que é essa barreira? Claramente, pelo menos a meu ver, como eu vejo, é a ascensão do nazifascismo. E o que você nos coloca, Leonardo, nos leva à nossa próxima pergunta. Diante desse contexto, obviamente, a filosofia se posiciona quanto a esse ideal revolucionário do progresso e da própria condição humana. Podemos mencionar a situação, o contexto do que envolve o próprio trabalho e também o contexto relacionado à própria existência, do ponto de vista utópico de uma sociedade mais justa, por exemplo. O crescimento das sociedades totalitárias nos coloca deliberações sobre a dominação, sobre a exploração humana e sobre o próprio valor que é dado à vida. Qual a situação inicial da filosofia no século XX e qual o impacto que sofre o pensamento filosófico com a ascensão do nazifascismo na Segunda Grande Guerra? O que eu diria é o seguinte, como eu estava falando, eu acho que o nazifascismo, para além da barbárie física ou política que a gente está acostumado a identificar nele, que obviamente é incontornável, os campos de concentração, o holocausto judeu ou os vários holocaustos, como alguns gostam de mencionar, e mesmo o número extraordinário de mortes, de perdas humanas na Segunda Guerra que vão a casa de dezenas de milhões, entre 70 e 80 milhões de pessoas ou até mais para alguns que perderam a vida, sem contar feridos, sem contar todo o trauma da guerra, ou seja, é uma experiência avassaladora, bárbara, efetivamente. Então, isso é a marca, sem dúvida, histórica do nazifascismo. Mas se a gente pensa do ponto de vista filosófico, eu acho que há também um legado que nem sempre talvez seja tão destacado, que nem sempre ganhe a sua devida dimensão, mas que na experiência, vamos dizer assim, quase que presente, direta, dessa ascensão totalitária, sobretudo, talvez, do nazifascismo, ele é muito vivo, ele é muito claro, é de que é possível ou de que, para alguns, é desejável que se viva sem pensamento, que se viva sem pensamento. Ou seja, digamos que o objetivo final do nazifascismo, do nazismo e do fascismo, no que concerne a filosofia, apresenta como um dos elementos mais graves essa supressão total, ou seja, um certo holocausto do próprio pensamento. Eu acho que aí o Deleuze tem uma frase curiosa, ele fala muitas vezes isso, que a filosofia vive sob ataque, todo mundo gosta de dizer que a filosofia está morrendo, que o pensamento vai morrer, que o pensamento filosófico está em vir de acabar, e ele diz isso muitas vezes, se a filosofia morrer, vai ser de rir, faça tanta tolice, ele repete muito essa coisa, há tanta tolice tanto tolice no mundo, se a filosofia morrer vai ser de rir, mas eu acho que há aí um equívoco talvez, ainda que o Deleuze problematize muito bem o fascismo, eu acho que a filosofia também pode morrer sob essa violência extrema, ela pode morrer de fascismo, ela pode morrer de fascismo. Então, esse sentimento que talvez apareça de uma maneira difusa, ele vai atravessar a filosofia, vai atravessar a filosofia como um sentido sombrio, por força até, de uma experiência totalmente inesperada, na sua barbárie, inclusive, e que vem justamente, isso talvez seja o mais aterrador, daqueles lugares onde o pensamento se mostrava mais vívido, mais vivais, por exemplo, Alemanha, Áustria, Berlim, Viena, esses lugares onde o pensamento estava se produzindo com absoluta intensidade, criatividade, é de lá justamente que essa experiência totalitária, essa experiência antipensamento, ou antifilosófica, se a gente quiser colocar, vai se definir. Então, isso vai estar certamente na origem de obras, talvez não de obras filosóficas ainda, mas de obras cruciais no século XX, por exemplo, como as do George Orwell e outras obras tão utópicas quanto, que vão ter no Orwell uma influência óbvia. Mas o 1984 do Orwell tem, dentro de seus vários sentidos terríveis, essa ideia de que é possível suprimir na pessoa o pensamento, a condição de pensar. Isso vai, então, dessas obras históricas, o Orwell dentre elas, até coisas mais recentes, na HQs, por exemplo, eu lembro do V de Vingança, uma das expressões que teve em últimas, mais recentes, uma obra genial. A adaptação do cinema é belíssima. A ideia é semelhante, ou seja, é possível chegar a um tal ponto que você suprime o pensamento. Os últimos livros que restam justamente estão na biblioteca que o V consegue significativamente reunir, porque fora dali os livros estão quase todos eles proibidos. E obras que não são de ficção, de gente que experimentou também diretamente o nazifascismo, essa ascensão do nazifascismo, talvez a principal delas, uma das mais importantes, pelo menos, é a do primo Levi, um judeu italiano que foi confinado no campo de concentração, mas sobreviveu. A obra do primo Levi é estonteante, ao mesmo tempo uma obra bela, se a gente pode dizer assim, porque a expressão dele é muito crua, ele expõe, de fato, o que há de mais terrível em ter enfrentado aquilo, mas profundamente desconcertante, porque se aquilo tivesse sido levado até o fim do que ele pode, a experiência humana, como a gente conhece, estaria certamente revirada, revertida. Então, eu acho que o quadro que a filosofia vai ter que lidar vai ser esse. A filosofia acho que não escreve as obras distópicas, que ela talvez pudesse escrever, nem também faz relatos, com uma ou outra exceção, não ficcionais da experiência do nazifascismo. Mas ela se aplica, sem dúvida, entender esse fenômeno emergente já naquele momento, naquele momento histórico. Há várias obras do Levinas, do Batalha, da Rosa Luxemburgo, de vários grandes autores da filosofia que tentam, digamos assim, a quente, no calor da hora, entender aquele fenômeno. Tem gente estudando isso. Por exemplo, quem está trabalhando sobre isso de perto, sobre essa bibliografia que acompanhou, o nascedor, a ascensão do nazifascismo, é o de Gilberman. O de Gilberman estava dando curso até recentemente sobre esse tema. Não sei se já publicou, mas se não publicou ainda, certamente vai publicar alguma coisa sobre isso. Ou seja, é um tema candente de novo, entender a ascensão dessa extrema-direita e o que ela significa. Leonardo, e como fica a filosofia do pós-guerra? Eu acho que a gente tem então aí já dois momentos, ou três momentos fundamentais. Há um momento inicial, ali de meados do século XIX até a virada para o século XX, de uma certa crise da filosofia ou de uma certa destituição do pensamento filosófico. A filosofia perde, como diz o Foucault, o seu status, o seu lugar social, o seu lugar de influência. Um segundo momento que eu acho também essencial, grandioso, é esse momento inicial do século XX e o que ele, ao mesmo tempo, representa e não representa para a filosofia. Porque certamente a filosofia, se não houvesse essa tarefa de lidar com o fascismo, ela teria tomado caminhos, eu acho que, de uma renovação inaudita, inédita, desde a Grécia, talvez. Tantas eram as linhas que ela estava abrindo. Mas você vê que isso é uma coisa que, de alguma maneira, se rompeu, se perdeu, que a nossa relação com esses pensamentos não são relações, vamos dizer assim, próximas, ou até orgânicas, se não quiser dizer. A gente estuda Bergson, a gente estuda Rússia, a gente estuda Whitehead, mas não são, de regra, pensadores tão presentes assim. Nesse período inicial do século XX, um ou outro pensamento de fato se impôs, talvez o do Heidegger, sobretudo, mas fora o Heidegger e a um ou outra exceção, é um pensamento que de alguma maneira parece que ficou realmente barrado. Ele tem uma importância restrita, tem uma circulação filosófica até relevante eventualmente, mas que não tem o impacto de outros pensamentos anteriores até. É curioso isso, a gente estuda talvez com muito mais empenho, por exemplo, Kant e Hegel do que os filósofos do início do século XX, que são filósofos mais próximos de nós. Por quê? Porque eu acho justamente que esse pensamento de algum modo foi barrado. Ou seja, ele encontrou um certo muro, um muro que o conteve e que aí, de alguma maneira, apontou, a partir de si, a partir dessa barragem, apontou em outras direções. Então, o nazifascismo seria esse terceiro momento, esse momento de uma supressão no horizonte da própria possibilidade de pensar, do próprio sentido de uma filosofia enquanto pensamento livre, enquanto pensamento criativo, o nazifascismo aponta para as antípodas disso, para a antípodidade mais radical dessa possibilidade. E aí, então, aparece esse quarto momento que a gente vai entrar agora, que é que filosofia, então, vai emergir do pós-guerra. Eu acho que aí isso é um pouco o quadro que a gente está vivendo ainda. Eu acho que a gente não superou esse quadro por outro. Eu acho que, em grande medida, a gente tem ainda, está ainda inscrito ou a imanência nossa, do pensamento nosso, é ainda essa. Em que sentido? Primeiro lugar, talvez, em relação a isso que eu acabei de dizer, que o nazifascismo é também uma experiência contra o pensamento, ou seja, ele também é uma proposição, uma formulação, não apenas antifilosófica, mas no sentido geral, antipensamento, ou seja, anticientífica, antifilosófica, antihumanista, enfim, tudo aquilo que a gente puder colocar dentro do campo do pensamento sofre uma investida dura. Não é à toa que agora, de novo, a gente enfrentando, como se diz, com essa ascensão da extrema-direita, o que isso torna, de novo, um problema crítico, ou ganha destaque enquanto um problema aparentemente desconcertante. Então, no século XXI, a gente está lidando com negacionismo científico, que não é apenas científico, e a palavra talvez também não seja melhor, essa palavra é muito limitada, negacionismo, o que há, de fato, é uma investida, um atentado ao pensamento por parte de movimentos que, no seu bojo, no seu bojo trazem essa perspectiva, ou seja, um combate ao pensamento num sentido estrito do termo, querem combater, querem eliminar, exterminar, ou pelo menos mitigar, obliterar, circunscrever o pensamento a um tipo de experiência não criativa, de mera repetição. Então, nesse sentido, se a gente puder entender o nazifascismo também assim, sobre essa perspectiva, a filosofia, toda a filosofia, toda, apenas a boa filosofia, que se produz desde então, do pós-guerra para cá, dos anos 50, no final dos anos 40, dos anos 50, para cá, já há quase 100 anos, é, eu diria, uma filosofia de resistência, no sentido mais forte que a gente pode emprestar esse termo. Não é simplesmente uma resistência a essa ou aquela corrente política, a essa ou aquela ideologia, a essa ou aquela formulação, a essa ou aquela situação ou condição social, não. Uma resistência, do ponto de vista filosófico, é um sentido mais forte, ou seja, uma resistência nesse combate que o pensamento enfrenta. Ou seja, o pensamento encontrou, de fato, um inimigo poderosíssimo. Então, ele resiste a isso. Então, a filosofia que se produz do pós-guerra para cá, eu diria que é uma filosofia de resistência. Essa filosofia de resistência, esse sentido geral de resistência, vai encontrar uma série de expressões particulares, evidentemente. e a filosofia atual, a filosofia que a gente está fazendo hoje, de novo, a boa filosofia que se faz hoje, ela é uma expressão muito clara disso. Uma filosofia que eu diria também, no sentido amplo do termo, não no sentido mais estrito, mais vulgar, uma filosofia militante, mas no sentido que ela é uma filosofia de resistência. Ou uma filosofia, se a gente quiser, uma filosofia micropolítica, uma filosofia do desejo, uma filosofia do gênero, uma filosofia do afeto. Vou elencar esses termos aí sobre esse termo geral, que é um termo do Beleza e Guattari, micropolítica. Ou ainda, uma nova geopolítica do pensamento, ou seja, uma nova geofilosofia. Então, para além da filosofia na sua relação com as minorias, vamos dizer assim, nós também vemos a filosofia numa nova interseção, numa nova relação com o pensamento planetário, alcançando novas latitudes, novas longitudes, ou seja, pensamentos centrais, amplia. Ele já é também africano, oriental, índio, sul-americano, latino-americano. Isso tudo, vamos ter claro, em resistência, ou em contraposição, em contrafação, aquela experiência europeia ou eurocêntrica centrada na figura, até já meio hoje um clichê, do homem branco, do homem branco, médio, sujeito, dominador, patriarcal, etc. Então, essa figura senhorial, essa figuração de um lugar senhorial, que, no final das contas, se generaliza nessa experiência que, de algum modo, dá errado, surge também, por outro lado, como uma experiência a ser superada. Ou seja, se o pensamento europeu, de algum modo, chegou a isso, não faz sentido nós apostarmos simplesmente numa estratégia de repetição. Ou seja, nós precisamos apostar numa outra direção. Então, a filosofia passa a ser uma filosofia da diferença para, através da diferença, reabrir a repetição, redefinir a própria condição de repetição. Ou seja, o pensamento segue, naturalmente, de algum modo, europeu ou branco, mas não é só. Não é só isso. Você também estuda a questão feminina, você sabe muito bem disso. Ela é a enorme contribuição de todo o pensamento filosófico, feminista, sobre o feminino, sobre a questão feminina. Então, isso é uma imensa hoje. E não só. Da mesma maneira, o pensamento africano, o pensamento negro, o pensamento oriental, o pensamento índio, todas essas novas correntes, de algum modo, a meu ver, pelo menos, apontam, num sentido mais amplo, para uma condição de resistência. Uma condição de resistência em relação a quê? A essa experiência frustrante, talvez até certo ponto, fracassada, de um pensamento limitado que encontrava um critério na sua expressão europeia ou até, se a gente quiser, eurocêntrica. Então, o que se busca hoje é uma alternativa a essa centralidade, essa centralidade europeia a esse eurocentrismo tradicional. O pensamento é grego? É. O pensamento é alemão? É. É francês? É. Mas ele é de toda parte e ele é de todos nós. Ele não é simplesmente do famoso homem europeu, do homem branco europeu, não. Ele é também do índio latino-americano, do índio sul-americano, do negro africano, dos orientais. Há uma grande convulsão, se a gente pode dizer, do pensamento hoje. Mas, creio eu, creio eu, que sempre em busca dessa alternativa, dessa alternativa que, de algum modo, se frustra e fracassa. Ou seja, não podemos correr o risco de simplesmente repetir o nazifascismo. É esse o sentido. Não podemos correr esse risco. Então, vamos apostar diferentemente. Essa filosofia que se aposta em outras direções, eu estou chamando, num sentido amplo, de uma filosofia de resistência ou, se a gente quiser, uma filosofia micropolítica. Estamos vivendo um momento complexo na política, em um momento em que a falta de criticidade parece ser fomentada. A própria ciência passa a ser questionada em vários aspectos. Há um movimento crítico que abarca a ideia de que as evidências científicas corroboram hipóteses, mas não oferecem evidências conclusivas. O que é próprio da ciência, especialmente quanto a fatos novos, como o fato inédito de uma pandemia que assolou a humanidade. Esses são alguns dos exemplos, dentre tantos, que podemos mencionar aqui. Sobre este momento em que há um declínio no ideal de uma sociedade democrática, não deixando de nos ater ao fato de que a democracia tem como um de seus pilares a diversidade de posições, a liberdade de circulação de ideias, mas também levando em conta que não podemos esquecer o problema do relativismo. O que você nos diria, Leonardo, sobre o posicionamento da filosofia considerando a política, tendo em mente a disputa atual de narrativas e não de fatos? Como pensar as narrativas quando elas estão dissociadas de fatos? Como a filosofia pode pensar a ciência, a pseudociência e o negativismo, especialmente em um momento como o nosso? Grande questão. Acho que você terá uma questão longa, muita coisa que você já colocou de uma eventual resposta e aparece na própria questão. Olha, eu diria para você de início o seguinte, nessa questão, você já traz talvez o grande problema contemporâneo. E veja bem, talvez o grande legado do século XX, talvez o que a gente estava colocando melhor, a gente pudesse dizer o seguinte, se o contemporâneo já nos proporcionou algum legado, se nós já temos alguma coisa adquirida, alguma coisa que nós conseguimos assimilar como experiência essencialmente contemporânea, isso talvez esteja vinculado sobretudo, ou seja, encontre a sua melhor expressão nessa experiência democrática. Eu acho que em grande medida o nosso tempo se define particularmente para nós, ocidentais, talvez não o mundo todo, nem acho que isso seja um valor absoluto, necessariamente, como você falou, há que se preocupar, mas acho que também no bom sentido com relativismo, não vejo porque ser tão necessariamente crítico com esse termo, obviamente guardados nas suas devidas utilizações, mas, seja como for, a democracia que não deixa de ser de algum modo um relativismo é o grande traço, o grande critério da experiência contemporânea, ao menos da experiência contemporânea ocidental. E aí, é curioso, a tua própria pergunta já colocou vários elementos aí, se a gente pode entender assim, se a gente pode entender que da nossa experiência boa parte do que ela tem de melhor, talvez a centralidade dela se misture, se confunda, orbite em torno dessa noção desse espaço democrático, como é que nós, então, podemos correr o risco de perdê-lo? O que pode se afigurar tão interessante a ponto de a gente perder isso que talvez nós tenhamos de melhor, que é a construção democrática. O século XIX não era um século essencialmente democrático, ao contrário, um século XX, sobretudo, um século democrático, ao menos no Ocidente. O que me parece estar havendo aí o seguinte, é uma resposta complexa, eu mesmo não tenho uma resposta pronta, vou arriscar algumas hipóteses, a gente pode conversar em torno delas. O que me parece interessante notar é que os sinais, de algum modo, nesse momento, se inverteram, se inverteram, sinais políticos, sobretudo. Quando eu era mais novo, mais garoto, e acho que a maioria de nós, talvez vocês também ainda tenham pegado isso, o revolucionário, o agente da transformação, o agente progressista, era alguém de esquerda, era pessoa de esquerda, era o esquerdista, o progressista. Então, estava colocado, em geral, no campo das esquerdas. E o que a gente vê nesses últimos tempos é que, curiosamente, essa perspectiva se alterou. Ou seja, o agente antissistêmico, o agente até intensamente crítico, no sentido mesmo da proposição transformadora, ele vem, sobretudo, da direita. ou aparentemente, ele entra na cena política com essa força que a esquerda parece não guardar ou não ter como ela já esteve em outros momentos. Grosso modo, a gente dificilmente reconhece hoje um caráter revolucionário na direita. Onde é que a esquerda, perdão, na esquerda, onde é que a esquerda hoje é revolucionária no mundo, ao menos no ocidente? Lugar nenhum. Ela é uma esquerda de acomodação, é uma esquerda, digamos, de compromissos, de estabilização. ou seja, num certo sentido, ela aparece como uma força pró-sistema, pró-sistêmica. E a direita, ao contrário, reivindica, ao menos, pela reivindicação dela, um caráter antossistêmico. Ou seja, nós estamos contra tudo isso que está aí. Isso aí se dedomina em vários aspectos. Por exemplo, eu acho que isso é uma luta que é importante, da perspectiva filosófica que a gente não pode desconsiderar, ela volta a trabalhar com valores e propõe valores em lugar de instituições. A esquerda, isso já desde o século XVIII, caminhou no sentido de privilegiar instituições em detrimento de valores, o que é talvez mais uma explicação para esse certo declínio da ética, a gente não pensar com a mesma intensidade de outros momentos. Uma ética, por quê? Porque, de algum modo, os valores declinaram em prol de instituições, mas essa direita contemporânea recupera valores contra instituições. Ela desacredita, ela descredita todas as instituições, todas elas, o executivo, para ficar no campo da política, ela descredita legislativo, judiciário e mesmo o próprio executivo, para tentar se ligar diretamente ao povo. Mas que ligação é essa? Essa ligação opera quase sempre em termos de valores. Isso quer dizer o quê? Que a direita, essa nova direita, essa direita extrema, recente, veio para transformar, de fato? Eu acho que aí a resposta é um pouco ambígua. Acho que sim, acho que não. E eu vou começar pelo lado do não. Por que eu acho que ela não transforma efetivamente nada? Se ela transformar, de novo, ela transforma em sinais próximos do que ela já havia usado no século XX. Ou seja, é uma direita, uma extrema direita que é próxima dessa extrema direita nazifascista que a gente falou ainda há pouco. O sentido que eu vejo nesse caso é o seguinte, e aí talvez a gente também tenha que fazer uma reformulação, uma ressignificação mais ampla. Eu acho que a gente está com essas últimas expressões, esses últimos movimentos do capitalismo que se redefiniu como uma empresa, como um modo de produção único. O capitalismo é o único modo de produção hoje vigente de algum modo. Ele atravessa o mundo todo, é uma mega máquina mundial de condução sistêmica, de organização do próprio mundo. Eu acho que é preciso, e sem isso, faria o quê? Faria a gente esperar uma situação de estabilização. Se o capitalismo de alguma maneira, de algum modo, triunfou sobre o socialismo real, sobre o comunismo, ao menos ele reivindica essa posição, essa condição, então o que seria de se esperar, ao meu ver, ao menos, é uma situação de estabilidade. Se não tem mais adversários, pares, afinal, se não há mais inimigos, então agora, afinal, então, viveremos os nossos necessários tempos de paz. E não é isso que a gente percebe. O capitalismo segue numa crise permanente, numa espécie de descontrole, de desvaria. É um sistema que não para de fazer crises, de provocar crises. Quando havia adversários, as crises se diziam de origem externa. agora que não há mais adversários, então as crises aparecem como crises internas. Ele promove as próprias crises. Agora, nisso tudo, o que eu acho que é mais interessante, talvez, é entender, talvez um pouco para além do próprio Marx, que o capitalismo não é apenas um modo de produção. Eu acho que isso já não permite mais a gente entender a situação presente do capital. Ele é um modo de produção, sem dúvida. Ele é exatamente isso, mas o seu funcionamento, a sua condição, particularmente a condição contemporânea, apresenta, dá destaque a outras facetas. Eu diria que uma em particular. Eu acho que o capitalismo, mais até, talvez, do que seu modo de produção, não apenas em paralelo, mas talvez mais até do que seu modo de produção, é uma espécie de aparato ou uma máquina de contenção. Então, nesse sentido, a gente consegue entender que alguma coisa que é realmente espantosa, como a cada crise, e isso, como eu falei, recupera também a situação do século XX, toda vez que o capitalismo enfrenta uma crise, ele muito facilmente, quase que num estalo, ele se resolve, ele se ressignifica em modos ainda mais brutais. Foi assim com a ascensão do nazifascismo. O capitalismo enfrentou a grande crise de 1929, essa crise de 1929, dentre outras situações, desembocou na ascensão do nazifascismo europeu. Agora, a mesma coisa, essas múltiplas crises que o capitalismo enfrenta desde o declínio do socialismo real parecem também estar indicando em uma mesma direção, ou seja, a ascensão de modos ainda mais brutais. Essa extrema-direita, então, que surge vai ocupar esse espaço que o capitalismo naturalmente exercia, ou seja, uma máquina, um aparato de contenção, mas que já não tem a força necessária. É preciso ainda uma maior violência, é preciso ainda uma maior brutalidade. E daí, portanto, essa extrema-direita que a gente tem enfrentado hoje, que a gente tem visto com assombro, com espanto, ascender por toda parte, na verdade. Então, eu acho que, nesse sentido, me parece que essa formulação do capitalismo como modo de produção não é suficiente, porque o capitalismo não tem nenhum problema em se reinventar enquanto modo de produção. Porque, afinal de contas, vamos pensar, o fascismo e o nazismo não são exatamente os mesmos modos de produção, não são modos de produção idênticos ao capitalismo, ao capital. E nem tampouco são, digamos, ramos dessa árvore, são subespécies da espécie maior do capitalismo. Não é isso. Ou seja, certamente, para usar de novo o termo do Foucault, os poderes, alguns poderes, não vêem nenhum problema em deixar o capitalismo para trás, se preciso, se preciso. Então, nesse momento, não sei se estou respondendo toda a tua pergunta, mas estou tentando fazer um desenho geral para a gente chegar em aspectos mais específicos. Mas eu diria que a grande obra do capital, nesse momento nosso agora, nesse presente momento, é de um ajornamento, ou seja, esse termo do capitalismo quer dizer, uma atualização, uma reapresentação presente, atual, da violência. O capitalismo hoje se mostra, sobretudo, eu diria, como uma nova obra de violência. E assim, óbvio, como já houve outros sistemas antes dele, os sistemas escravistas antigos, o sistema de servidão feudal, na Idade Média, o capitalismo exerce essa função hoje. Até onde isso pode chegar, é difícil dizer, mas eu acho que é preocupante a gente ver emergir formulações de novo que, digamos, que tangenciam ou que claramente se apropriam de concepções neomaltusianas ou de novas hierarquizações religiosas, teológicas, ou seja, um mundo que se acreditava perdido no passado, digamos, quase que virtualmente superado, reaparece, reaparece. certamente a filosofia vai ter que repensar tudo isso. E acho que, em alguma medida, alguns de nós ou algumas de nós estão repensando essas coisas todas. Agora, me parece que a gente tem que ter um ponto de vista, uma perspectiva ampla sobre isso. Eu acho que, não é que exatamente me incomode, mas às vezes me parece insuficiente simplesmente essas particularizações, a gente entender as instanciações. mas, olha, essa expressão de ódio resulta numa maior dominação patriarcal ou numa maior opressão étnica, racial. Sem dúvida, isso tudo é importante, mas isso é reflexo de quê? Ou isso é exatamente a causa? Eu acho que, por trás dessas, digamos, particularidades ou instanciações mais particulares, existe, em funcionamento, uma estrutura mais ampla. Assim me parece. E eu acho que aí a gente tem que saber também lidar com ela. Para além de enfrentar nas lutas parciais, nas lutas pontuais, microfísicas, esses microfascismos, eu acho também importante entender talvez essa transformação mais estrutural, mais estruturante do próprio capital. Leonardo, o que teria a nos dizer sobre a perspectiva de novos caminhos da filosofia considerando aspectos do contemporâneo? Podemos considerar uma nova filosofia nascente na periferia, por exemplo? Dani, eu acho que sem dúvida, sem dúvida, pelas razões que a gente falou que eu abordei ainda há pouco, mas sem dúvida que a gente tem movimentos, digamos assim, centrífugos da filosofia. Se a gente tinha, e eu acho que isso é um equívoco que nós estamos demorando a rever. Nós ainda temos muito essa perspectiva centrípeta de apontar para esse centro europeu, essa centralidade europeia. Nós estudamos ainda, acho que, demasiadamente autores, eu vou manter o termo, autores europeus, autores dos saxões, enfim, autores que obviamente têm a sua importância, mas que eu acho que não dizem mais a experiência do pensamento, na sua complexidade, na sua pluralidade, na sua criatividade diferencial. Já não dizem mais essa experiência plural. Agora, além disso, eu acho que se acresce dentro desse movimento de resistência pensar projetivamente, como a filosofia já fez em vários momentos da sua história. Você pensar não exatamente o presente, talvez pensar não também a ideia de resistir ao presente, resistir aos piores sentidos do presente, aquilo que pior aparece no nosso tempo, mas também saber pensar com uma perspectiva futura. Como é que a gente se prepara para viver um tempo de amanhã que tende a ser o tempo em que a gente vai viver? Por que eu digo isso? Eu acho que aí o problema mais geral, tentando de novo voltar a essa perspectiva ampliada, é talvez o problema ecológico. Eu acho que talvez em todas as questões, ou eventualmente por sobre todas as questões, pare hoje essa questão ecológica. E eu não acho que seja à toa, não acho que seja à toa, ao contrário, que a luz sobre ela venha, sobretudo, justamente disso que você chamou de regiões periféricas, justamente dessas regiões periféricas. De onde vêm os principais pensamentos ecológicos na filosofia atualmente? Por exemplo, de pensadores da Índia, Vandana, de pensadores índios, Munduruku, o Krenak. Essa turma, você que tem uma visão não ocidental, que tem uma visão, digamos, não diria contra o progresso, mas ao largo do progresso. O progresso nunca foi um critério, um valor intrínseco à experiência civilizacional dessas culturas. Então, essas pessoas, digamos, periféricas, até por isso, têm uma perspectiva inteiramente diferente da tradição ocidental. E o alerta dessa turma é permanente. Permanente. Existe uma questão intransferível, inadiável, que é a questão ecológica. Volto a insistir, dentre todas essas estratégias, essas novas formulações filosóficas, essa questão é uma questão que ainda me parece permanecer muito ausente da filosofia. Eu acho que a gente tem que se aproximar dessa questão e se aproximar de quem pensa essa questão. Aqui, no caso brasileiro, particularmente, talvez essa tradição, essa referência indígena, índia. Um pensamento índio é um pensamento por natureza ecológica. E eu acho que a gente tem uma tarefa aí, temos um dever, ou até temos um déficit, claro, com toda essa tradição. E uma outra questão também que me parece um pouco ausente, que mereceria uma atenção muito particular, muito especial da filosofia, é a questão comunicacional. Porque eu percebo que a gente tem no nosso tempo uma coisa semelhante ao que havia acontecido na Grécia Antiga, que você começa com, digamos assim, experiências democráticas, dizem que essas experiências foram inicialmente registradas ou experimentadas no ambiente militar, talvez dividindo o botinho, ou seja, o saldo de guerra, quem leva o quê, quem leva qual tesouro, qual joia, qual riqueza. Então, isso aí exigiu em algum momento uma determinada assembleia para definir como é que esse botinho, esse saldo de guerra, seria dividido. E daí isso foi evoluindo até a experiência democrática. Agora, veja só, a própria experiência democrática vai se resolver na Grécia com um sentido superior, um sentido de absoluta reformulação civilizacional. Tudo na Grécia passa a emular, passa a mimetizar a experiência democrática. A filosofia, ou não é assim, como é que é a filosofia platônica? Diálogos. E antes do Sócrates, antes do Platão, já o Sócrates. Filosofia inteiramente dialógica. Nem escrita é, para preservar ao máximo a condição dialógica, dialogal. O direito, também nascente, de novo, experiência democrática, troca de opiniões, troca de impressões, troca de perspectivas e de posições, sempre também de forma dialogada. O teatro grego e por aí vai. Então, ou seja, houve toda uma construção absolutamente nova, inovadora, em torno do sentido, digamos, genérico da democracia, do sentido genérico democrático. E me parece que hoje, e também de modo muito semelhante para a da Grécia, a democracia surge e, assim, tipo 100, 150 anos depois, esses frutos especiais, esses frutos superiores, o teatro, a filosofia, o direito, começam a aparecer. No nosso tempo, me parece uma coisa semelhante. A democracia retorna no Ocidente. Tem mais ou menos isso aí, 150 anos, um pouco mais, talvez. E ela parece estar agora dando frutos que a gente também não entende inteiramente. Particularmente, as redes sociais, particularmente, essa velocidade comunicacional extrema, a gente se liga de imediato a qualquer pessoa nos confins do mundo. A nossa comunicação hoje é planetária, quase cósmica. E isso, certamente, tem que entrar na nossa pauta. Acho que tem que ser problema do pensamento. Essas duas questões, para responder especificamente à tua pergunta, para onde a filosofia poderia ir? Não é para onde estou indo, nem acho que talvez seja o nosso caso em particular, mas disso eu falo daqui a pouco. Agora, como problemas gerais, ainda mantendo esse aspecto mais amplo, eu diria que essas duas questões me parecem questões relativamente negligenciadas no pensamento filosófico hoje. A questão ecológica é uma questão maior e a questão comunicacional. Para encerrar, como já apontuado por você, podemos perceber claramente algumas questões negligenciadas pelo pensamento contemporâneo, como a ecologia, as novas comunicações, a nova forma de sociabilidade. tudo isso envolvendo o cenário da ascensão antidemocrática. Qual seria o lugar da filosofia e o que pode a filosofia nesse contexto? E ainda, considerando mais propriamente o lugar de onde falamos, qual seria o papel do Brasil tendo em mente nosso atual contexto sociopolítico-filosófico? Podemos pensar em alguma tarefa do pensamento? Uma ótima pergunta também. Boa para encerrar. Então, vou entrar no que me parece um pouco o caminho que estou tentando seguir e acho que isso explica, de algum modo, justifica o que eu vejo como tarefa, vamos dizer assim, para a filosofia hoje ou para uma filosofia. Porque eu acho que nisso tudo que eu falei, tarefas são várias. Eu acho que, por exemplo, quem pensa a questão do feminino, a questão feminista, está exercendo uma tarefa fundamental. Quem pensa a questão do negro, da negritude, idem, e por aí vai, a questão do índio, todas essas questões novas, questões que eu coloquei dentro de um guarda-chuva micropolítico, questões que eu chamei de resistência, têm um valor intransferível, intrínseco. Agora, eu acho que talvez haja uma perspectiva que a gente vai ter que saber transformar, no sentido mesmo físico, o elétrico da coisa, a um transformador. que essas questões de resistência eventualmente vão ter que se transbutar, vão ter que se resolver como questões, eu vou dizer, cósmicas, sobre uma perspectiva cósmica, no sentido que essa palavra tem de mais interessante, ou seja, da maneira mais ampliada, no sentido universal, mas não no sentido universal, lógico, mas no universal cósmico, naquilo que de fato vai projetar a nossa experiência presente, cultural, civilizacional, para caminhos ainda não trilhados, ou seja, a ideia de que o cósmico é sempre uma porção, tem sempre uma porção, ou é sempre um ponto de vista, uma perspectiva utópica. Então eu acho que talvez falte um pouco o pensamento contemporâneo, isso para além da resistência, mas sem abandonar, porque obviamente não há utopia sem resistência, mas, por outro lado, a resistência por si só não é ela própria necessariamente utópica, é essa a distinção que eu estou querendo fazer. Então eu acho que é preciso avançar, é preciso desdobrar a perspectiva de resistência em uma nova filosofia utópica. Utópica, por exemplo, como foi a filosofia do Platão, como foi a filosofia do Nietzsche, como foi a filosofia do Rousseau, enfim, tantos grandes, enormes pensadores e pensadoras que incutiram na filosofia uma perspectiva utópica. Agora, o que eu estou entendendo que é relevante? O que eu tenho feito nos últimos tempos é tentar me vincular mais a uma expressão latino-americana do pensamento e uma expressão particularmente brasileira, tentar entender questões que têm de passar por aqui. eu acho que o pensamento latino-americano hoje tem se tornado claramente um dos expoentes, um dos pensamentos mundiais mais interessantes, porque, ao mesmo tempo, ele tem sabido avançar nessa questão ecológica, ecológica, mas, sobretudo, talvez, porque ele está, segundo os seus critérios, segundo as suas cores, segundo as suas diferenças intrínsecas, apontar para essa ética ainda não descoberta no nosso tempo. Eu vou, nesse sentido, vou indicar dois conceitos que me parecem conceitos muito importantes. Um termo, é um termo comum, vulgar, mas que está ressignificado por esse pensamento latino-americano, e o outro é um termo nosso, vamos dizer assim, não tem um cunhado por pensadores aqui. Esses dois termos são termos de dignidade e de bem viver. Já falou o Fick se faz por vários pensadores e pensadoras hoje, na América Latina, tem como base, tem como critério para a sua própria elaboração pensar nessa direção, pensar na direção desses dois critérios, que são critérios éticos em última análise. É curioso que a prefeita de São Tiago dos Filhos, é muito interessante, se tiverem chance, procurem algum vídeo, no dia da eleição, ela disse que o compromisso dela, o compromisso político dela na prefeitura era exatamente isso, garantir uma prefeitura afinal exercida com vistas à dignidade e ao bem viver. Eu achei formidável isso. Ou seja, sinal de que, de novo, a filosofia começa a recuperar pensamento filosófico, pensamento em geral, começa a recuperar um lugar social, começa, de fato, chegar até os poderes. Isso é formidável, extraordinário. E eu casaria isso, então, e eu realmente acaminho para o meu encerramento, não sei se tem alguma questão a mais, a dizer o seguinte, que essa nossa utopia, então, não é simplesmente um lugar imaginário, nem tampouco pode ser alguma coisa que a gente pense como relançada indefinidamente no futuro. A utopia está sempre além de nós, como se fosse um exemplo maravilhoso, fantástico, mas sempre, de algum modo, inatingível. Como era, em última análise, a própria Lido Moros. A Lido Moros era uma Lida abstrata, imaginária, inexistente. Mas, ao contrário, eu acho que existe, e eu tenho me esforçado em entender isso, se eu não estou errado, que alguma coisa, mesmo no Brasil, permite desdobrar ou determinar de uma forma muito própria, eu diria até preciosa, uma nova perspectiva utópica. Eu acho que um novo compromisso civilizatório, civilizacional, pode estar vinculado, pode se valer da novidade que é o Brasil, da originalidade que é isso aqui, da criatividade brasileira. E aí, eu me caso com uma série de pensadores e pensadores brasileiros antes e estou tentando, é o que eu estou escrevendo agora, investigar, enveredar por aí e tirar, tirar disso tudo um certo sentido para uma utopia Brasil. Uma utopia selvagem, uma utopia festiva, uma utopia nossa. Eu acho que, para nós, é um caminho incontornável. Temos que pensar o Brasil, mas temos que pensar o Brasil como ele de fato é, uma utopia. agradecemos ao Leonardo Maia pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. do PPGLM.